O dia a dia em dia de nove de nove de nove de nove de nove de nove. Ontem eu dei que essa cantela de anistia é de um livro. E da gente que particpou com o nome é de paladruista de Zubosalim e era peita de madeira. Eu dei que em mil de nove 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 de nove. a nossa felicidade para chegar a ter de novo dia do dia. Acompanhe! É aqui que aprendemos coisas que não mudam, nós não esquecemos que esperamos para a nossa vida, de respeito e o que também aprendemos na lei de esquina. Além de todas as vidas que falamos, para tentar nós sermos mortos. A escola é o lugar para sermos felizes. É isso o seu minto, agora a primeira série, que escutarão o poema A Escola Central de Otelas, que traduz um pouco da nossa fortuna. Música A parte sem atestim Quando chega o recheio Tudo vira brincadeira Como o bolo, toma o suco Que vem dentro da lancheira Quando toca o sinal Nossa aula chega ao fim Até amanhã me vir Toda certeza não tem mim